A história da floresta e da relação que o homem teve com ela ao longo dos tempos começou por ser uma história de desflorestação. Durante muitos séculos, a agricultura, a pecuária e o pastoreio dominaram o uso do espaço, criando uma paisagem praticamente deserta de floresta natural. A primeira ideia de gestão sustentável deste tesouro comum aparece mais tarde, com as reservas de caça da realeza, que acabam por marcar o início da intervenção humana no sentido de proteger e conservar estas áreas. Já com os descobridores de 500, acentuam-se as preocupações de ordem reguladora e defensora, com a utilização das árvores de melhor qualidade para a construção naval. No final do século XVIII, José Bonifácio de Andrada de Silva marca a história florestal portuguesa. Foi o primeiro técnico florestal diplomado a trabalhar no nosso país, com uma intervenção importante ao nível da fixação das dunas. O primeiro ato de engenharia, no sentido técnico e científico da expressão. Mas é só no final do século XIX que Portugal, de facto, olha para as suas matas, iniciando um processo de gestão e desenvolvimento que veio alterar, de maneira radical, o nosso território verde. Passo a passo, os ecossistemas florestais deixaram de ser apenas encarados como fonte inesgotável de rendimento. Hoje, a floresta tem muitos sentidos, muitas utilidades e é também, e cada vez mais, um bem precioso de suporte à vida na Terra, porque dela depende a qualidade da água e do ar que respiramos, a preservação dos solos e da biodiversidade, o sequestro de carbono e a diminuição do efeito de estufa. Por detrás desta floresta vida, um grupo de profissionais, uma missão, agir para a sustentabilidade do planeta verde. Somos os responsáveis pelo estudo, investigação, concepção, gestão, planeamento e avaliação de todas as atividades que visam a utilização múltipla e sustentada dos recursos florestais e a proteção das florestas e das árvores. Contribuímos para o desenvolvimento económico do mundo rural, para a qualidade de vida nas zonas urbanas, para o melhor ordenamento do território. Estamos em toda a parte, no terreno, em escritórios, em laboratórios, próximos das comunidades locais, falando com e para o público, dominando as mais diversas tecnologias. Hoje é o engenheiro florestal quem gera a exploração das florestas, competindo-lhe o crescimento, rentabilização e renovação do arvoredo, bem como a proteção da vida selvagem. O engenheiro florestal está presente no repovoamento de rios e na gestão na pesca de águas interiores, na estabilização das dunas e proteção da orla costeira. É ele quem elabora projetos de florestação ou reflorestação, identificando, classificando e melhorando as várias espécies, gerindo os recursos naturais renováveis, intervindo na produção e transformação de matérias-primas para a indústria do papel, da madeira e da cortiça. É ele quem concebe zonas destinadas ao turismo rural e às mais variadas atividades recreativas, tornando a vida da floresta mais próxima de todos nós. É também ao engenheiro florestal que cabe agir na proteção e combate à erosão, na preservação de parques e reservas naturais, na recuperação de áreas degradadas, na avaliação de impactos ambientais, na prevenção e combate contra doenças, pragas e incêndios, as grandes ameaças às nossas florestas. Exagindo novas formas de atuação do engenheiro florestal, desenvolveram-se novas técnicas de gestão e controle dos agentes bióticos prejudiciais à floresta, onde a investigação científica desempenha e continuará a desempenhar um papel essencial. Sozinhos ou integrados em equipas multidisciplinares, criámos uma grande janela de oportunidades, aberta à nossa intervenção. A Ordem dos Engenheiros desenvolve todos os esforços para que sejam cumpridas as metas sólidas de rigor e qualidade na formação superior e em engenharia florestal, não é exceção. Com um curso exigente e adaptado à evolução dos tempos, ao aparecimento de novas áreas de atividade, à redefinição do perfil e das competências destes profissionais, a formação garante uma aprendizagem transversal e uma boa taxa de empregabilidade. E a pensar nos desafios que as modernas sociedades trazem, a Ordem dos Engenheiros aposta na formação permanente e contínua ao longo da vida para a vida. A Engenharia Florestal é hoje uma profissão aliciante, com uma diversidade de áreas de trabalho ímpar e uma margem de progressão promissora. O desenvolvimento de novas áreas florestais para fins recreativos, as alterações climáticas, o aproveitamento energético da biomassa, o equilíbrio ambiental, a internacionalização da atividade ou o peso que as fileiras têm na economia portuguesa criam novas oportunidades de trabalho e novos desafios. Floresta industrial, pública, urbana, de proteção e conservação. Hoje e cada vez mais, esta é uma profissão do futuro. Para quem gosta de estar, de observar e de sentir a natureza. Para quem quer fazer a diferença no nosso planeta. Floresta industrial, pública, urbana, de 2004 Inscreva-se à Tiago